Melhor do arco, o port아ulinho, vai estar de raiva, vai estar de um homicida pra ele. Vai se faz isso. Pegou o protetor? Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Caramba, moleque tá com cara! Vai, vai, segura a base! Boa, negão! Boa, joelho! Joelho da corda, joelho! Joelho! Boa! Joelho, Alex! Boa! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Daquele jeito! Boa! Deixa a mão! Deixa a mão! Olha! Isso! Boa! Boa, negão! Solta a guarda! Boa, negão! Boa, negão! Boa, negão! Levanta a guarda, pô! Levanta a guarda, cara! Filha da pu... Vai, vai, vai! Cadeira, cadeira Ah, moleque, que doido! Não dá isso? Ó, quem não tiver convido com a luta que dedicar mais nada Quem não tiver convido com a luta que dedicar mais nada O Alem vai ser fascinado, hein? Quem não tiver convido com a luta que dedicar mais nada O Alem vai ser fascinado, hein? Lá da quadra Lá da quadra Pega e grave que o bicho não vai sair É mentira Minha bicho não está filmando pra lá pra trás Fica meio engraçado, ele tá gritando Vai falar agora 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 Agora o do bicho Agora o bicho Caralho! 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 Aplausos 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 É moleque doido, velho! Caramba, moleque lutou pra pôr, velho! Não entra aqui, pode ser um resultado, senão o atleta será de volta em casa. Caramba, moleque! O mozinho sem feio não é moleque. Campeão do Zalcate, Jorge Ferreiro! Não tocou? Não tocou para pizza. Não tocoui para uma comida. Não tocou pra ela!